Inegavelmente talentoso, Crack tem uma trajetória marcada por altos e baixos na Europa. Foram anos e anos alternando entre titularidade e reserva no Paris Saint-Germain até a decisão de arrumar o Tottenham, com o intuito de somar mais minutos e batalhar pelo retorno à seleção brasileira. Seu início em Londres foi bem explosivo, marcado pelo Art Trick na semida Champions passada contra o Ajax, mas com a chegada de Mourinho, a sina do ponta, Lucas Moura voltou, o banco de suplentes. Pouco utilizado pelo treinador português, o brasileiro pode acabar sendo envolvido em uma venda ao Palmeiras ou troca ainda nesta janela de verão. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o Palmeiras tem sondado Crack nesses últimos dias mas o técnico José Mourinho quer o centroavante Milik, do Napoli, para dividir com a Ricane a responsabilidade artilheira do clube londrino ou até mesmo substituí-lo em um futuro próximo, tendo em vista que o atacante inglês já deu indícios de que pretende buscar novas experiências em outros mercados. Lucas Moura seria, então, enviado ao Napoli como contrapeso na negociação pelo centroavante polonês. Como destaca o All Sports, o brasileiro já esteve na mira do clube italiano em janelas anteriores, mas Pochettino, ex-treinador do Spurs, pediu na ocasião para que o atleta não fosse negociado. Revelado pelo São Paulo, o ponta brasileiro de 27 anos não vive bom momento em Londres, com sua última participação para gol datando do mês de dezembro.